O governo de Lajeado intensifica o trabalho de melhoria dos acessos às propriedades rurais e disponibiliza também sementes e apoio técnico às famílias. O resultado é uma produção de qualidade que refletirá no programa de aquisição de alimentos em atenção à política nacional de erradicação da fome e da pobreza no país e de fortalecimento da agricultura familiar. Uma das principais realizações do governo de Lajeado tem sido a melhoria das estradas nos acessos às propriedades rurais. É o caso dessa propriedade aqui, onde vive o seu João e a sua esposa, a sua família, que teve aqui o acesso melhorado, né, seu João? Como é que o senhor pretende aproveitar esse serviço oferecido pela prefeitura? Isso é para tudo, para escoar a produção e para passar, assim, quando chove, não tem paro, né, para subir, descer, né, isso foi muito bom feito, né. O senhor aqui tem como principal característica a produção de soja, milho, né, e trigo. Como é que era antes para fazer o escoamento da produção e como é que está agora? É, agora está melhorando, porque agora as máquinas podem passar facilmente. Eu, antigamente, antes não, quase não tinha como entrar, né, tinha dificuldades, né, tinha que pegar o trator para puxar essa máquina e tudo mais, né. Isso dá mais incentivo também para poder trabalhar sabendo que vai, por exemplo, um caminhão vai estacionar aqui na hora de carregar. Sim, estou estacionando aqui e traz a ração para os bichos, né, tudo. Aí é fácil, facilitou. Certo, muito obrigado então, seu João. Todo esse trabalho e outras formas de estímulos à produção rural adotados pelo município, com certeza, irá refletir no programa de aquisição de alimentos, que começa a ser implementado pelo governo de lajeado e vai beneficiar, principalmente, produtores da agricultura familiar. Um programa do governo de lajeado. Oportunidade para todos.